Olá jogadores, bem-vindos a Los Angeles, deve tá com uma cara nova de cheirinho de carros e cenários. Eu nem acreditava que, poderia ter Donkey Kong antigo e Mario antigo nesse jogo, eu acho que não é novidade. Sai da fora da pista seu Mario Mala sem alça. Um bando de chazas, fazendo eu não seja o impostor da turma Mario Kart. Que vontade de jogar baseball em uma temporada dessa. Vai ficar querendo, cacaca otário. Mas que cérebro de macaco, esses caras tem pra ser chazas. Só falta um toque de amor de Kats. Esse gravador também parece que pesa meu celular mais que minha vida. Estou na boa, mas os CPUs vão pagar mico se não saberem me derrotar em Los Angeles. Agora está melhor. Acho que vou tirar muita onda de surfista com aquele macaco. Eu me refiro do K-Kong surfista. 3 plus em. O Kim é estar de folga porque ele tem depressão por Karts. Nunca acreditei que a Nonata Kim era tão feminista. Um bando de chazas, fazendo você calar a boca. Segunda volta da bagunça. Pegando Power Ups, pra não a atualização, ficar podre sem Power Ups. E depois vem Lugero, dizendo que acho que é tudo. Santa rapariga, Nonato fez chover moedas de amarelo. E eu só vejo moeda marrom. Isso pra mim é seu ovo. Nem precisa me dizer mais nada. Essa segunda volta da bagunça, tá mais pra segunda volta da... Estar caindo fontes de chocolate. Ou melhor, caindo bolas. Vamos ser os doentes. Hoje é dia de Kim. Não dia de preguiçosos. Eu acho que erro. O melhor frenese de todos em casco de hatch. Você está pegando um jeito de sair do Karts pra não tomar Power Ups. Isso é complemente a Safor da Alegria. Agora que o Monato precisa de um robô pra te vigiar. Assim você fica de boa nessas corridas. Tá entendido? Não. Hoje vou pegar a fama desses Chazans chamados jogadores burros de uma figa. Isso é claro. Todo mundo odeia oi. Acala a boca. Que absurdo de maneira nenhuma. Faço frenese pra presente de Chazans. Eu consigo voar. Não sei dizer, mas esse personagem parece uma tartaruga. Meu Deus, está largando mais que minha vida. Sai da areia, seu trouxa. Então pessoal, tchau a todos. Beleza a todos. Olha só. E aí Como se você não tem muito seguro?